Muito breve, porque nós estamos aqui para trabalhar e queria inicialmente saudar o prefeito e o presidente Prudente, o Milton, o Tupan e o Marcos Rinhas em nome deles saudar todos os prefeitos, destacando aqui o querido companheiro Emílio de Sousa que é da Frente Nacional de Prefeitos, o Osmar Pinato da ANAP, da Alta Paulista o Alberto, da Unipontal e o Nardo, que é do CIVAP, de Palmital Queria saudar os deputados federais, Zé Genuíno, João Paulo Cunha, Cândido Vacareza e o nosso deputado Talmir e também os deputados estaduais, Beto Saão, Edi Thomas, Donizete Braga e Mauro Bragato e saudando e dizendo que eles também podem ajudar muito nessa oficina a encaminhar os pleitos das prefeituras, ajudar a colocar emendas nas cidades e trabalhar junto com vocês ao longo do dia de hoje e estão aqui para isso, para contribuir e colaborar Queria saudar em nome do ministro Márcio Fortes todas as autoridades que estão aqui do governo federal, de todas essas áreas e dizer o seguinte essa oficina nasceu de uma experiência muito concreta meu gabinete, Félix Saão, queria agradecer que ele tenha feito um trabalho incansável de apoio às prefeituras recebe lá, às vezes, 300, 400, 500 prefeitos por ano e às vezes a gente reunia os prefeitos para explicar os programas, as datas, os encaminhamentos e nós falamos, pô, em vez de ficar todo o tempo trazendo para Brasília porque a gente não vai lá com a equipe do governo e tenta encaminhar o que tem que ser feito é muito mais barato, é muito mais eficiente, é muito mais racional e é por isso que nós estamos aqui eu queria começar por um programa prioritário do governo Minha Casa Minha Vida nós nunca vimos nesse país 34 bilhões de reais 16 bilhões de reais subsidiado para fazer casa para quem ganha até 3 salários mínimos e as famílias não vão gastar mais do que 10% da sua renda com uma prestação de 50 a 150 reais e se ficar desempregado pode jogar uma parte da dívida para o final do contrato agora, para ter acesso a esse programa é preciso competência é preciso iniciativa e é preciso trabalho eu quero começar aqui parabenizando o Tupan que não só deu a chave da cidade para a gente como ele vai sair hoje aqui da nossa conversa com nada menos do que eu tenho certeza isso já está garantido e o ministro está aqui e não vai deixar faltar ele vai sair com 2.360 chaves para entregar agora, olha o projeto que ele fez o terreno está liberado a autorização ambiental está feita toda a documentação está pronta o projeto de engenharia está pronto o projeto orçamentário está pronto as licenças todas encaminhadas portanto, e a ideia é em 11 meses 30 dias, dá o parecer 11 meses, concluir as casas sabe o que é isso aqui? isso aqui pode atingir 10 mil pessoas empreendentes prudentes que vão ter segurança social lugar para morar quando a pessoa muda na casa vai querer trocar o fogão se puder troca a geladeira muda o sofá sempre tem algum gasto a mais para a família isso é segurança é conforto é valorização da família é um salto de qualidade portanto, prefeito por favor saiam daqui hoje com todas as informações que precisarem e vão atrás do programa Minha Casa Minha Vida para quando a gente fizer o balanço na próxima oficina a gente poder avaliar o quanto foi construído na região e o que mudou alavancando a indústria da construção civil gerando emprego e estabilidade social quero falar de uma outra área muito importante aqui essa é uma região oeste paulista que foi eu diria maltratada ao longo da história são 23 presídios agora vem mais um e vocês sabem o que isso representa às vezes um furto vira roubo um delinquente vira bandido e as prefeituras não tiveram nenhuma compensação pelo ônus monumental que tiveram no espaço de 100 quilômetros 15 cidades foram impactadas com esses investimentos o que é que nós podemos fazer uma prioritária é a área da saúde porque essas famílias que vêm para cá e os presos sobrecarregam o sistema único de saúde e não tem uma compensação nem na área da saúde para atender essa demanda crescente e que prejudica muito o orçamento da cidade e muitas vezes um preso vai e passa na frente daquele cidadão que paga seus impostos etc por questão de segurança isso é um transtorno permanente na região quais são os programas do Ministério da Saúde eu queria, prefeito que vocês prestassem muita atenção no que eu vou dizer primeiro o programa sala de estabilização é para cidade até 50 mil habitantes investimento 77 mil e 500 reais manutenção 35 mil reais por mês de complemento do governo federal o programa unidade de pronto atendimento o que é unidade de pronto atendimento é o ponto intermediário entre a unidade básica de saúde e o hospital trabalhando 24 horas por dia todos os dias do ano para atender a população da cidade são poucas que vão ser feitas na região quem tiver o melhor projeto quem tiver as melhores condições os melhores indicadores vai atrair uma unidade de pronto atendimento são três faixas o tipo 1 é de 50 mil a 100 mil habitantes portanto sala de estabilização cidades até 50 mil entre 50 e 100 mil habitantes 1 milhão e 400 mil de investimento 200 mil reais 100 mil reais por mês que o governo federal vai complementar para manter o tipo 2 de 100 mil a 200 mil habitantes 2 milhões de investimento 175 mil reais por mês de complementação e o tipo 3 para cidades com mais de 200 mil habitantes até 500 mil habitantes 2 milhões e 600 mil reais de investimento 250 mil reais em complementação então esse é um projeto muito importante unidade de pronto atendimento e as salas de estabilização preparem o projeto saiam na frente nós vamos na oficina de Campinas Campinas já conseguiu a sua portanto é fazer com competência que vai andar eu queria falar dar uma terceira informação que eu tenho certeza vai ser muito bem recebida por vocês que é o problema do fundo de participação dos municípios ao longo do governo do presidente Lula e ele ontem por telefone pediu que eu desse essa informação para vocês eu falei com ele ontem à noite ele estava embarcando e tivemos uma conversa quando eu já estava aqui ao longo do governo do presidente Lula nós aumentamos o FPM o fundo de participação dos municípios em 170% a mais de recursos do presidente Lula e o FPM